Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah, até agora vai, hein? Essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí Oh, 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 oh A culpa é do filho da puta que atirou Oh, 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 oh A culpa é Deixa que a missão de beija ela é da mãe dela Deixa que o pai dele abraça ele Hoje à tarde teve um tiroteio na favela Eu não sei o que aconteceu, não conheço o culpado Mas outra criança inocente morreu De novo Não tô botando uma culpa e ninguém no governo Polícia, bandido, ladrão, tô falando com o antirador De repente a chapa esquentou Favela tava tranquila e um carro maluco Virou a esquina voada e o pneu cantou Foi aí que o maluco africou Eu tenho quase certeza que o cara que deu esse tiro é um pai Família também botou Mas tira a culpa eu não vou Agora pense comigo se por um acaso a vítima fosse parente do atirador Diria o que o Cidinho falou É um ato padolito só que a palavra está investida Eu não sei se tu se ligou Mas tira a culpa eu não vou Mãe, choque, pai, angustiada Vou a perder o chão, me ajuda A culpa é do filho da puta que atirou Oh 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 Da mãe dela, deixa que o pai dele abraça ele Hoje à tarde teve um tiroteio na favela Eu não sei o que aconteceu no Coriência O culpado Mas outra criança não tente morrer De novo, não tô botando uma culpa e ninguém no governo Polícia, bandido, ladrão, tô falando com o atirador A chapa esquentou, a favela tava tranquila E um carro sinistro virou as que na voada o pneu cantou Foi aí que o maluco africou Eu tenho quase certeza que o cara que deu esse tirão Pai de família também, doutor, mas tirado não vou Agora pense comigo se por um acaso a vítima fosse parente do atirador Diria o que o Cidinho falou Mãe, choque, pai angustiada, vou perder o chão, me ajuda, avô A culpa é do pilha da puta que atirou É um atupador de só dia, a palavra está investida Eu não sei se tu se ligou A culpa é do atupador de que atirou A culpa é do pilha da puta que atirou A culpa é do pilha da puta que atirou A culpa é do pilha da puta que atirou A culpa é do pilha da puta que atirou A culpa é do pilha da puta que atirou